Oi gente, para quem não me conhece eu sou a Noca Hoje foi um sábado maravilhoso, muito bacana, muito legal aqui em Botucatu Vieram algumas Noquitas, veio mais Noquitas, mas não deu para me bater foto Porque eu tive que sair, mas foi bem atendida Compraram os kits que estão ali A gente pôde fazer uma água de torta para uma Noquita aqui, tá bom? Aqui nós fizemos água de torta, várias Noquitas, tipo assim, participaram de tudo aqui hoje Foi muito bacana, e tem uma Noquita especial que fez um véu aí Ela vai explicar do jeitinho dela, porque a Noca, na minha igreja a gente usa véu Mas vai ser bacana, dá uma olhadinha em pequenininhos detalhes, tá bom? Um beijo da Noca, segue o vídeo aí, beleza? Essa é a irmã e meia, a irmã da minha igreja, da congregação Eu ganhei esse véu que ela fez com as mãozinhas dela aqui, ó Tá Noca Eu vou no próximo culto meu com ele, mas antes nós duas vamos colocar aqui Olha que bonito O meu véu feito pela minha serva de Deus aqui, ó Nós estamos de máscara, porque ainda há pandemia Mas, irmã e meia, Deus abençoe O véu na nossa igreja é usado como a mulher quando não tem o cabelo cumprido O véu representa uma honra na presença de Deus pra mulher O véu honra a mulher quando ela ora Então, por isso que a congregação usa o véu, né, irmã? Foi revelado, né? Foi revelado e é bíblico, né? Bíblico O cabelo representa o véu E nós na congregação, nós usamos o véu E eu tive o privilégio de ter essa maravilha aqui que fez o véu O véu é o poderio dos anjos Deus, Deus abençoe, viu? Amém, irmã E eu fico muito contente, muito feliz De Deus ter me dado esse privilégio Você fez com muito carinho, Panoca? Muito! Todo o véu Ela disse que escolheu, gente, a renda O tule, tudo pra mim Deus abençoe Aqui subirá muitas orações Ao meu favor, ao favor de todas nós Tá bom? Deus abençoe Um beijo, manda um beijo pras noquitas Beijo a todas Que Deus abençoe a todas Ricamente, grandemente Em nome do Senhor Jesus Amém Eu fiquei muito feliz Porque lá em Efésios 5, 22 Fala sobre o véu Quem quiser ler, vai lá pra aprender E eu agradeço a Deus Por trazer minhas noquitas Uma de mais perto Outra de mais longe E fomos felizes Deus abençoe a todos E com esse véu Apresentarei todo mundo Nas mãos de Deus Na minha simples humildade Eu abençoei Você vai ver O atauro Eu abençoe Eu abençoe Eu abençoe Obrigado.